Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seus ciúmes, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixar tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita Na cama pequena Te faço um poema Te cubro de amor Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece De tudo o que passou Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece De tudo o que passou De tudo o que passou Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seus ciúmes, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixar tudo do seu gosto Deixar tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Então você adormece Então você adormece Não, não precisa mudar Não precisa mudar Não precisa mudar Não precisa mudar Precisa